Olá pessoal! Gente, eu estou completamente apaixonada por Buenos Aires. Vou contar um pouquinho para vocês, vou sentar aqui um pouquinho com vocês. Então a gente veio, ficamos 5 dias aqui em Buenos Aires e gente, que maravilhoso que foi. E dessa vez eu vim com duas amigas para cá e foi assim, uma sensação maravilhosa. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas partes do que eu fui postando no Instagram. Porque eu fui vivendo muitos momentos, então muitas das vezes eu esquecia de gravar aqui para o canal. Ou quando eu ia ver já realmente tinha passado e eu postei e não gravei do formato do Youtube. Então eu parei aqui um pouquinho para falar, então conhecemos alguns restaurantes, os lugares daqui. Então Obelisco, Casa Rosada, que são passeios gratuitos, não paga nada. O que eu mais amei, gente, aqui foi sem dúvida o tango. Então assim, nós pegamos o que é tudo incluso. Então era jantar, a bebida. Então assim, só que é uma experiência muito maravilhosa. Assim, eu acho que de tudo. Se me perguntarem o que eu mais gostei aqui da viagem, sem dúvida eu vou falar que foi a noite do tango. Porque eu fiquei tão apaixonada, foi tão surreal, tão incrível essa experiência. Que sem dúvida eu acho que foi o que eu mais amei, sem dúvida. E também fomos para a colônia desse sacramento, acho que assim, que é no Uruguai. Então a gente fez um passeio, a gente foi com Busquebus, que é um barco. É como se eu não consigo explicar, vou ver se eu consigo colocar a foto aqui para vocês verem mais ou menos como que é. Mas também foi bem tranquilo, então a gente foi, ficamos um dia lá. Lá eu achei muito caro as coisas e o peso do Uruguai está valendo mais do que o peso argentino. Mas lá as coisas estão com o valor muito alto. A única coisa que a gente achou foi isso, em questão dos valores, lá estava muito caro. Mas também foi muito legal, a gente gostou bastante. Voltamos de lá umas 8 horas e voltamos para Buenos Aires, curtimos a noite. Fomos no Bingo também, então assim, a gente realmente amou. Então realmente foi uma experiência, assim, que eu falo que foi maravilhosa. Hoje se encerra a nossa viagem. E aí tudo que eu consegui colocar aqui para vocês sentirem um pouquinho do gostinho dessa viagem, eu vou colocar aqui para vocês. E é isso. Eu estou muito, muito, muito feliz. Então fiquem aqui grudadinhos comigo e vamos para mais uma viagem. Tchau, tchau.